LC Divulga Music Canta forte com a gente Nexidez Quero tocar seu rosto Ter você só pra mim E não só uma noite É chorar Sentir Tira a minha vida Faz dela o que tem que é Só não faz bem sofrer Quem te ama Não me importa Se não for pra ficar Pra sempre do meu lado E viver Pra te amar Não me diz que esse sonho acabou Só me enchei só tudo Que um dia sonhou Quero seu amor Se não for pra ficar Essas lágrimas reais Meu coração te necessita Esse teu amor Esse teu poder Que me leva ao paraíso Que me leva ao paraíso Sonho lindo com você Quero seu amor Quero seu amor Te dou a minha vida Se não for pra ficar Essas lágrimas reais Nexidez Nexidez Quero tocar seu rosto Ter você só pra mim E não só uma noite E se não for pra mim Te dou a minha vida Te dou a minha vida Faz dela o que tem que é Só não faz mais sofrer Quem te ama Não me importa Não me importa Tocá-lo Se não for pra ficar Pra sempre do meu lado E viver A te amar Não me diz que esse sonho Acabou Só me diz que sou tudo Joga a base O que eu quero ouvir geral Cantando vai Quero seu E aí A minha vida Canta forte meu povo lindo E aí E me leva ao paraíso Sonho lindo com você Quero seu amor Te dou a minha vida Esse teu amor Esse teu poder Que me leva ao paraíso Sonho lindo com você Quero seu amor Te dou a minha vida Essas lágrimas reais Meu coração te desistindo Esse teu amor Esse teu poder E me leva ao paraíso Sonho lindo com você Chegando mais sucesso Apaixonado E pra cantar essa é comigo Jamis Cardoso Cadê o gritão da mulherada aí? Que faço sem você? Não sei Com teus carinhos me apeguei Vida O meu mundo não é nada sem você Delícia Você já faz partir de mim Meu começo nem me vi Contigo eu sonhei Hoje é tão real nosso Canta aí Quero ouvir Você é minha vida sim O meu doce encanto Eu te amo tanto Chego a esquecer de mim Minha vida sim Minha vida sim Você me desnudeia Os meus dias sim Você se vagueiam Minhas noções com você Se semeiam Com o teu prazer Nosso amor é um amor sem fim Como eu amo meu amor Amar você E minha vida eu vou sempre querer O teu prazer Pra viver inteira Pra viver inteira Vamos juntos Vamos cantar Até a galera daqui Vai Pra viver inteira Que faço sem você? Não sei Com teus carinhos Lida Lida O meu mundo não é nada sem você Você já faz partir de mim Meu começo, meio e fim Com você Eu sonhei E lembração da voz Me torti Foi Deus Quem te trouxe pra mim Você é minha vida sim O meu doce encanto Eu te amo tanto Chego a esquecer de mim Com o teu prazer Nosso amor é um amor sem fim Sem fim Como eu amo meu amor Amar você Em minha vida eu vou sempre querer O teu prazer Amar você Verbidiu Lani Oh 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 Tem sambadinha? Quem é de luta? Oh Baby Agora que eles são Black CDs O rei da qualidade Essa aqui machuca demais Jamis, você continua no palco, meu irmão Essa aqui marcou muito A história de muita gente Black CDs Como conseguiu frustrar Todos meus sonhos De tua vida Deletar-me Se eu pudesse Denunciar toda essa dor Faria Uma denúncia de amor Como pode Desprezar tanto esse homem Quis apenas te amar Mala sem alça Foi embora Me deixou na solidão Eu te peço pra voltar Canta com a gente Volta, coração Volta Pra o teu lado Jamis Chama o coração Não volta Não volta Não volta Não volta Não E o que? Quem me dera se eu pudesse Te apagar Da minha vida Para não Poder te ver Não 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 Despertar Dos meus sonhos Dos meus sonhos Vida minha Para não poder te ver Não 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 Já me Em sonhos Para aqui Cadê as apaixonadas? Pra que parem se chover Joga na palminha da malvada Sonhos Black Cedês Black Cedês Sonhos Obrigado, Serra Talhada Sonhos O nome dele é Riqui Rocha Eu Solta Sonhos Obrigado Serra Talhada No meu pé Não volta Eu sempre Black Cedês Black Cedês Uma aula sem alça Janta a gente Vai Não foi fácil ter você Te amo mais que tudo Não vou te perder Nunca me deixe Por favor És o meu verdadeiro amor Amor Tudo que eu olho Deixou você Meu pensamento Vota ao distante Para te dizer Te amo e não Você esconde Amor Quantas grita em meu olhar Eu amo só você Amor Só vou te dar prazer E o meu coração Ver que é pra sempre Essa paixão Posso sentir E o que é Está em mim Está em mim Seu maluco é o seu Dezoito anos Nunca existe um amor igual Você está em mim É paixão Nunca me deixe por favor És o meu verdadeiro Não me sai do pensamento Parece que todo o tempo Tudo que eu olho Vejo você Só você Vem me ver Vem viver a paixão Que eu guardo E só pra você Meu amor Todas grita em meu olhar Eu amo só você Só você Só você Amor Juro hoje a noite Te machucar Só vou te dar Prazer E o meu coração Ver que é pra sempre Essa paixão Posso sentir Está em mim Eu amo só você Amor Juro hoje a noite Te machucar Só vou te dar Prazer E o meu coração Ver que é pra sempre Essa paixão Posso sentir Esse desejo de amor Baby Está em Em mim Só em mim Só em mim Chegando mais sucesso Apaixonado pra vocês Mais um sucesso Pra vocês Lequecidez Lequecidez Tento dar um fim Mas nada apaga a minha dor Vou rasgar as fotos E as lembranças desse amor Suspirando eu deixo as lágrimas E a dor E essa dor Deixa baixinha Eu quero ouvir É mais quinze da manhã Esperando o que? Esperando amanhecer Comigo aqui Você Você aqui Foi o que eu sempre quis Pra te fazer Tem que respeitar Serra da olhada Não vou deixar E o que eu sempre ouviu Coloque aquela linda Lange aqui Pra recomeçar E nunca acabar Pra sempre Pra sempre Te amar Oh, 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 oh Lequecidez Lequecidez Suspirando eu deixo as lágrimas rolar Uma quinze da manhã Deitada no meu quarto Pensando em ti Pode abrir o vinho Coloque aquela linda Lange aqui Você quer? Você aqui Foi o que eu sempre quis Pra te fazer Pra te fazer feliz Oh, baby Vou te amar Pra sempre Pra sempre Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Te quero aqui do meu lado, você que serás meu amado Legenda por Sônia Ruberti Queria falar desse amor das nossas loucuras Queria te dizer o quanto choro quando nós brilhamos Amor Mas saiba que eu não poderia viver um segundo longe de você Queria te dizer o quanto eu sofro só de pensar Mais uma vez quem bastiu minha praia, agora quero de geral Vai! Amor, te quero! Preciso agora de você, vem correndo de ar, todo esse sofrimento Te quero perto, minha amada Se fosse eu me sinto nada, nada Amor, você sempre foi dono do meu coração Preciso ter você comigo, não me deixe só com essa solidão Te quero aqui do meu lado Preciso ter você, vem correndo de ar, todo esse sofrimento Preciso ter você, vem correndo de ar, todo esse sofrimento A senhora, Renan Ferrati 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 Os apaixonados vem com a gente assim, ó Vou embora e levo tudo igual a um ladrão Que carrega seus pertences sem pensar O que pode acontecer Mas o que levou não foi dinheiro, não foi joia Foi mais algo de valor O meu coração, ela roubou Não sei a essa hora pra quem recorrer Ligar para a polícia não vai resolver Se eu der queixa eles vão me criticar Dizendo que não podem te fazer mudar Prefiro ser assaltado por um ladrão Pode levar tudo, não faço questão Só quero que você consiga entender E nada Pode levar tudo o que quiser Me deixe sem nada Eu não me importo Mas não leve o meu coração Porque ele vai parar de bater Eu ainda amo o Serra Talhada Não sei a essa hora pra quem recorrer Vem cá para a polícia não vai resolver Se eu der queixa eles vão me criticar Dizendo que não pode te fazer mudar Prefiro ser assaltado por um ladrão Pode levar tudo, não faço questão Só quero que você consiga entender Que nada faz sentido se eu não ter você Pode levar tudo o que quiser Me deixe sem nada Eu não me importo Eu não me importo Mas não leve o meu coração Por que ele vai parar de bater Por que ele vai parar de bater Eu ainda amo você Ele vai parar de bater Ele vai parar de bater Ele vai parar de bater Eu ainda amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo tudo Vou chamar meu mago violino Pra dividir essa com a gente Mola sem alça Amor Chega Lino, chega Lino Naquicidez Naquicidez O amor é impossível viver sem você Bora, Flay! Não posso aguentar se o dia te perder E aí? Toma de conta, toma de conta! Você tomou de conta do meu coração Se fico sem te ver, caio em depressão Vou te amar, vou te amar Te beijar, dê pra mim O seu corpo que tanto sonhei Vou te olhar, te abraçar Sem ter fim Se tem a minha vida, só te amei Você é tudo que um dia sonhei Não me deixe nessa sorrisão É tarde pra tentar te esquecer Não posso nem pensar em te perder És a dona do meu coração Amor é impossível viver sem você Posso aguentar se o dia te perder Faz passão especial de Marcelo Quino Você tomou de conta do meu coração Se fico sem te ver, caio em depressão Vou te amar, te beijar, dê pra mim O teu corpo que tanto sonhei Vou te olhar, te abraçar, sem ter fim Te tem a minha vida, só te amei Você é tudo que um dia sonhei Não me deixe nessa sorrisão É tarde pra tentar te esquecer É tarde pra tentar te esquecer Não posso nem pensar em te perder És a dona do meu coração 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 Leque-se-deus Leque-se-deus Riquem! 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 Riquem!